O que é isso? 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 O que é? O que é isso? impressionnão sobre o voto? Isso é muito simples. Nós temos que votar com essa máquina. Nós temos que votar na televisão, nós temos 6 minutos. Mas isso é louco! Isso é louco! Nós temos que fazer mais ou menos 30 segundos. Nós temos que fazer mais ou menos 30 segundos. Porque você já maitriseu o telefone? Você já tem Android? Sim, claro. É a primeira vez que nós votamos, nós temos que fazer mais ou menos 30 segundos. 30 segundos. Sem problemas. Nós votamos quase 10 horas. Que horas? Nós temos que fazer mais 6 horas. Nós temos que fazer mais 10 horas. Nós temos que fazer mais 10 horas. Nós temos que fazer mais tudo. Mas sem problemas. Nós temos que fazer mais tudo. Não, não tem que fazer mais事情. Não tem que vergonha. Mas da gente, a gente pela gente, não tem que fazer mais ou menos de 30 segundos. Mas talvez, você já tenha que fazer mais ou menos de 30 segundos, você já votar tranquilo. Não tem que ficar ao lado. Então, nós estamos lá. Então você diz que o Senna é até o resultado? Mas Senna é aquele problema. Mas não é para interponer-se, mas não é para dizer que tem que se diga em algum lugar. Mas é para ser sincero, senna. Você deve ser sincero. Na publicação dos resultados. Sim, sim. A verdade. A verdade das urnas. O que nós queremos, é a verdade das urnas. Se você quer que o Senna é a liberdade, Você pode fazer uma eleição, você pode fazer uma combate, combate a gente com a presidente, é muito bom. As eleições são muito importantes, não é, não é. Não é, não é, não é. Não é, 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 não é. E se você não esquece, eu gosto de fazer uma máquina. Eu gosto de fazer uma máquina, mas o que você não é, mas o que você não é. A máquina é. Oppos? Não é C negatives. É C Não tem uma política. Todos os professores... Os professores estão no teatro... Eles não são a compreensão de teatro. Os professores estão fazendo a terra de uma eleição. Porque eles estão sendo fechados para organizar uma eleição. Então, os professores estão fazendo a terra de uma eleição. E então, os professores estão fazendo isso. Tô-se. Vamos aproveitar. Vamos começar. para cá. Aí, vamos a ir pecar. Re insights. Vamos adicionar. Sim! Adevחaste, nós estamos no сотрудничicherung. Se nós votar schools, em uma pessoa que trabalha, profunda como parecem que está estudando. Como é que está estudando? Vermelho depois de conversar. Antes de fazer isso, porque não há ninguém, mas o senhor não faz isso. Não, não é só. Quando ele está estudando... a wise tylu wherever tem 10 berares, a empresa tem 12 berares. A pessoa tem 10 berares. A 20 berares não se estudar. A pessoa não está estudando. Uma pessoa que tem que nos estudar, não pode estudar ali, as pessoas que estão estudando, Heuch. Onde elege the会. Por quê? Feito de Lua ou performance como é, não sabe para a licença. Mas é uma carta. Você tem que ter essa carta do eleito? Que cada carta do eleito? Para quem votar. Então, ele chama a votação. Que ele chama a votação. Ele chama a votação em aqui. Ele chama a filha e vir. Ele chama a filha e vir. Ele chama o avho... Ele chama a filha e vir. Ele chama a filha da filha e vir. Ele chama a filha e vir. Ele chama a filha e vir. Ele chama a filha. Não vai vir. O que é meu voto? É bom? Em todo caso, eu estou desolos, porque é um direito. A menos que eu decidi votar, mas... Eu sou desolou. Eu não sei. Eu decidi votar. Eu não quero votar. Eu não quero entender. Eu não quero votar. E isso não é. Obrigado. Porque eles precisam de remplir o direito civil. Sim. eu não quero votar. Eles precisam de remplir o que nós tentamos. Mas nós temos tempo. 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 Nudei, hein? Nudei, Nudei, não souhas porque, não souha pode. Mãe serve para mim. Você votou? Você votou. Eu não votou. E o que você acha que баб expira. Mãe não pode votar. Você não vai votar. Não me tem melhora por ti, não tenho melhora por ti. meinęso é網iro. Nós temos que escolheir ele aos padrões. Mas nós precisamos votar. Nós apenas vamos vice- Botarnei. Você não vota em um voto o voto não é só você. Você não vota em voto. Porque se você vota em voto, você não pode me assurar. Não pode me assurar, porque quando você chega a uma fata, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, 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 é Tchau! 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 Nileka, nos homens! Nileka ! Nileka! 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 fazer esse lado o que você quer ir de Paz do que, do que, do que? do que, do que, do que, do que, do que? o que do que, do que, do que, do que, do que. Vamos! 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 Em! Vamos! Eles poderiam fazer isso, todas essas dificuldades, mas nós percebemos que eles estavam longe do conto. Mas então, isso é o problema deles, eles queriam jogar, eles queriam pegar esse risco, eles são hoje responsáveis do desordes. Nós esperamos que todos os Congolais possam votar hoje e que o depoimento possa começar hoje. Então, a questão dos testos de cacê? Não, 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 há ainda de testos que até hoje se plaguem de não ter o padrão, o macarrão. Então, é sempre incrível, é incrível, é realmente inacreditável, mas não nos seguimos, não nos seguimos, não nos seguimos, de passo a passo, se isso é feito no objetivo de legitimar o candidato do poder, nós não aceitaríamos o poder, é claro. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Mas eu vou ver como resolver esse problema. Mas, vamos ver como resolver esse problema. Mas, vamos ver, o atu30, o Magazine Actu30 a couvert para vocês, os votos de três principais candidatos à a presidência. Ramazan Ishadari foi o primeiro à athéné da Gombe, feito no matin, seguido de Martin Faulou, aos 8h30, sempre à athéné da Gombe. E aí, depois, nós estamos vindo à Anjili para cobrir o voto do candidato Félix Tshisekedi, acompanhado de sua esposa e do seu diretor de campanha Vitale Camere. E aí, nós vamos ver o tudo, nós fizemos o necessário, o que nós pudemos. Agora, nós vamos à Limité, lá onde... Nós vamos me ligar para a 4ª rua Limité, de lado de... Me dão que havia problemas a limité. E nós nos falouça a Limité para cobrir. Direction Limité. Perto, o Pécom, o que? O 5 dólares? O 5£? O 5£? O 5£? Em país de proteger? É o 4º4, anjili. O 5£ para aweek. O que vocês entendem? Então, eles estão fazendo конфirma. O que se passa? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Voutilho, 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 voutilho. O que é isso? 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 O que é isso?